Número de mortes por coronavírus no estado de São Paulo sobe para 15 e o governo decreta quarentena a partir da próxima terça-feira. Comércio e serviços não essenciais de todo o estado devem fechar até o dia 7 de abril. Com novos números confirmados em São Paulo, mortes no Brasil chegam a 18. O governo federal revisa a previsão de crescimento do PRI e FIB de 2020 para 0%. O Comitê Olímpico do Brasil defende o adiamento por um ano dos Jogos Olímpicos de Tóquio por causa da pandemia do coronavírus. Cidades do país têm registro de aplausos de moradores em quarentena em agradecimento aos profissionais de saúde que trabalham no tratamento de doentes da Covid-19. Você fica agora com o programa Aqui Tem Vaga e depois voltamos com mais notícias do Brasil e do mundo. Até já!